Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mas, mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, Prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez, De que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, A quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, Vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, Fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, Não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, Em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, E para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, E ira contra este povo. Cairão pela espada, E serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, Até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, Na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia, E perplexidade com o bramido, E agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, Apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do homem, Vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, Levantem-se e ergam a cabeça, Porque estará próximo a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, Vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, Quando virem estas coisas acontecendo, Saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, Até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, Mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado, Para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, Bebedeira e ansiedades da vida, E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos, E orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, E estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, E ao entardecer, Saia para passar a noite no monte chamado das Oliveiras.